Ele estende a sua nuvem Por coberta contra o mar Ele acende um fogo luindo Pra minha noite iluminar Abra a roça, saia os rios Regozijo e alegria Mata a sede todo dia Naquele que nele crê Fez um conserto com Abraão Com Isaac e juramento Confirmou a Jacó Que o conserto foi eterno De Abraão veio Isaac De Isaac veio Jacó De Jacó o rei Davi E Davi o rei dos reis Esta nuvem é Jesus Este fogo é Jesus Esta água é Jesus Nuvem, fogo, água Tudo é Jesus Nuvem, fogo, água Tudo é Jesus Ele estende a sua nuvem Por coberta contra o mar Ele acende um fogo luindo Dentro de você Pra minha noite iluminar Abra a roça, saia os rios Regozijo e alegria Mata a sede todo dia Naquele que nele crê Fez um conserto com Abraão Com Isaac e juramento É Confirmou a Jacó E o conserto foi eterno De Abraão De Abraão veio Isaac De Isaac veio Jacó Agora vem o melhor, hein? De Jacó o rei Davi E agora? De Davi o rei dos reis De Jacó De Jacó o rei Davi De Davi o rei dos reis Esta nuvem é Jesus Este fogo é Jesus Esta água é Jesus Fogo, nuvem, fogo Água, tudo é Jesus Nuvem, água, tudo é Jesus De Jacó o rei da vida De Davi o rei dos três De Jacó o rei da vida De Davi o rei dos três De Jacó o rei da vida De Davi o rei dos três De Jacó o rei da vida De Davi o rei dos três De Jacó o rei da vida De Davi o rei dos três É, vocês! De Jacó o rei dos três De Davi o rei dos três De Davi o rei dos três De Davi o rei dos três Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.